Em discurso durante reunião ordinária da Câmara do Recife, o vereador Felipe Alecrim apontou problemas da cidade e ressaltou o papel da oposição na casa legislativa. Quem nessa casa não recebe contato das famílias pedindo vaga nas creches e nas escolas próximos da sua residência? Qual é o vereador que não recebe contato de famílias dizendo que o seu filho tem autismo e que não existem pessoas adequadas, capacitadas para cuidar, para acolher essas crianças? Vamos olhar os abrigos, analise se as pessoas em situação de rua, as famílias que vivem na rua não aumentam a cada ano? Há muito o que se fazer e o que dizer aqui, presidente. E o nosso maior propósito é buscar a eficiência. A educação tem evoluído e a gente não tem dificuldade nenhuma de tecer esse comentário. Eu acho, inclusive, que o secretário Amâncio vem fazendo um bom trabalho e subo a essa tribuna para dizer isso com a maior tranquilidade do mundo, porque a minha preocupação é atender os anseios da população. É esse o discurso, é esse o caminho propositivo, não é a crítica pela crítica, é nosso dever cobrar a dignidade, a segurança dessas pessoas, porque todos nós somos eleitos pelo povo da cidade do Recife com propósito de fazer o melhor. Eu não tenho dúvida que todos nós estamos bem intencionados e queremos o melhor para a nossa cidade e queremos o melhor para o povo da cidade do Recife. No tempo de apartes, o vereador Rinaldo Júnior fez ponderações ao discurso.